Apesar do número considerável de acidentes na região, como os que acabamos de mostrar, um recente estudo apontou uma redução de acidentes em que a causa principal foi a ingestão de álcool pelo condutor. Ah, que bom, né? Que bom, porque não pode misturar álcool com direção. Nossa equipe conversou com a Polícia Rodoviária Federal, eu vi o Cais aparecendo ali, né? Sobre o levantamento e a reportagem está aqui. Vamos ver o que eles falaram, balança. Um condutor sendo abordado pela polícia e fazendo o teste do bafômetro. Após 16 anos da implantação da lei seca, esta já se tornou uma cena comum nas rodovias. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal explica como funcionam as fiscalizações. Nós temos, no decorrer do mês, operações específicas para fiscalizar a questão do álcool, né? O seu condutor está dirigindo sob efeito de álcool. Então, essa operação é específica para isso. Todos os condutores nessa operação são parados e são convidados a participar do teste. Fora isso, todo acidente de trânsito, o condutor é obrigado a fazer o teste. Então, todo acidente que a nossa equipe vai atender, os condutores são obrigados a passar pelo teste. E nas fiscalizações do dia a dia, normal, né? Se o policial perceber, suspeitar que o condutor está sob efeito de álcool, ele também convida o condutor a fazer o teste. Então, são testes que são realizados diuturnamente e isso faz com que a população entenda e diminua a ingestão de bebida e o volante. De acordo com o levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal, entre 2019 e 2023, houve uma redução de mais de 33% no número de acidentes de trânsito, cuja principal causa foi o consumo de álcool pelo condutor. O número de mortes também registrou queda, passando de 324 para 176 no período analisado. Nós temos alguns fatores que levam a redução de acidentes devido ao álcool, né? A primeira é a conscientização dos motoristas sabendo que dirigir sobre efeito de álcool, ele pode provocar acidentes e também pode se incorrer em crime de trânsito. E segundo é a maior fiscalização das forças de segurança, principalmente a PRF. Então, constantemente a gente fiscaliza veículos na rodovia e verifica a condição do condutor se ele ingeriu ou não bebida alcoólica. Então, esse fator de conscientização e fiscalização é que gera essa diminuição dos acidentes. No ano passado, a polícia abordou mais de 50 mil motoristas em fiscalizações de alcoolemia, número muito superior aos mais de 6 mil registrados em 2020. O policial explica que o condutor que é flagrado dirigindo sobre efeito de álcool pode ser duramente penalizado. No Brasil, não pode beber nenhuma quantidade de bebida alcoólica para poder dirigir. Então, não há essa tolerância. A tolerância nossa é zero. Só que, em relação a questões técnicas, o etilômetro, que é um aparelho, né, então ele tem uma tolerânciazinha. Então, para garantir essa tolerância do equipamento, até 0,1 decigramas por litro de sangue, que o aparelho indicar, não tem nenhuma penalidade. Mas você vai me perguntar, mas 0,1 é quanto de álcool que eu vou beber? Não tem como a gente saber, né? Não tem como a gente saber. Então, até 0,1 não tem nenhuma punição para o condutor. De 0,1 a 0,3 o condutor vai receber uma notificação, né, e o veículo vai ter que ser conduzido por uma pessoa que esteja em uma condição normal para dirigir. E a partir de 0,3 decigramas por litro de sangue, aí sim, além da notificação, a infração de trânsito, aí o condutor está incorrendo em crime de trânsito e ele vai ser conduzido à delegacia em prisão em flagrante. Nas abordagens, os policiais utilizam equipamentos modernos, que conseguem medir com precisão os níveis de álcool no organismo dos condutores. Mas e quando o motorista alega que o álcool constatado no aparelho veio de um enxaguante bucal? O inspetor explica. O correto do bafômetro é ele medir o ar que é expelido pelos pulmões, né? Quando você faz o enxaguante bucal, aquele álcool vai estar só na sua parte respiratória, só na sua boca. Ele não passou pelo pulmão. Mas mesmo assim, o bafômetro pode detectar se esse uso foi há muito pouco tempo do teste. Quando isso acontece e realmente o condutor não bebeu, mas o aparelho indica algum índice de álcool, e a pessoa alega que usou um enxaguante bucal, o correto é o policial esperar e dar uma outra chance para a pessoa entre 15 e 30 minutos para um segundo teste, uma contraprova. E aí sim, nessa contraprova, depois de 15 a 30 minutos, se foi realmente um enxaguante bucal, o teste vai voltar e vai vir zero. Então, a maneira de corrigir isso daí é fazer um reteste daí algum tempo. O uso de álcool ao volante é uma das principais causas de acidente em todo o país. No mês passado, em nossa região, Irã Garcia Ferreira, de 22 anos, e Luana Aparecida Machado Rabelo, morreram após a moto em que eles estavam ter sido atingida por este veículo, na BR-116, em Ubaporanga. O motorista foi preso após parar o veículo 400 metros à frente, com sinais de embriaguez. A PRF explica quais trechos demandam mais cuidados dos motoristas na região. Ipatinga, Baladares, Caratinga e Manhuaçu são nossas maiores rodovias, as nossas maiores cidades em que a gente tem aí para fiscalizar. As BRs, nós temos a 116, a 381 e a 262, lá em Manhuaçu. A gente considera hoje, pela quantidade de veículos que passam e pela quantidade da rodovia, pela qualidade da rodovia, porque ela tem um acostamento muito curto, que a BR-381 aqui, que a gente atende, que liga Baladares à Ipatinga, é a que a gente demanda mais atenção, é que mais aí a gente fica preocupado. Então a BR-381. Não que as outras também não tenham acidentes e não sejam preocupantes, mas a nossa maior preocupação hoje é a BR-381. A PRF deixa uma orientação para os motoristas terem viagens mais seguras. Não ingerir bebida alcoólica e pegar o volante, porque são os fatores que a gente vê no dia a dia, que são os que mais causam acidentes de trânsito. Então é a conduta do motorista. O motorista tem que estar dirigindo muito atento e evitando ao máximo executar alguma infração de trânsito.